Oi, tudo bem? Você está procurando uma cervejeira? Então, olha só essa cervejeira da Consul Mais Titânio que a gente trouxe pra você. Você tem a opção de escolher entre 110 ou 220. Essa é uma cervejeira perfeita quando você faz churrasco em família ou para você mesmo aproveitar. Ela tem 5 níveis de temperatura, chegando até menos 4 graus. Ela tem um sistema Frost Free que você não precisa ficar descongelando. Ela tem a capacidade de até 75 latas de 350 ml. E todas as prateleiras dela são ajustáveis que você pode deixar para gelar garrafas long neck de 600 ml e até litral. E ela também conta com iluminação LED. Ela está disponível no site da Submarino. Está saindo por R$ 2.249,99 e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Então, você já se interessou? Já toca no primeiro link da descrição que você vai cair direto no site da Submarino. Aproveita porque pode esgotar a qualquer momento ou o valor mudar. E se você quer receber mais ofertas, promoções, descontos do Submarino e das principais lojas do Brasil, já siga a gente nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Tem Instagram, tem Facebook, tem também o grupo no Telegram que lá você pode ficar por dentro de tudo que a gente posta durante a semana. Dia de sexta-feira a gente sempre posta cupom de desconto. Aproveita, muito obrigado e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho